A gente pode trazer saque mesmo, viu, padre? Ah, menino, só tá faltando mesmo o óleo aqui e o disco, viu? E o sal, pra nós salvar o peixe. Ó a bagateira ali dos peixes pulando ali, rapaz, ó. O peixe tá tão às horas, viu? Ó a bica cafeteira, viu? A minha, viu? Coisa linda demais, viu? Aí tá bom, ó, eu vou trair também, hein? Vou dar um banho aí.